A gente vai voltar a falar agora desse tema super importante, que é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência ao Idoso. A região de Rio Preto é a mais idosa do estado de São Paulo, segundo o levantamento da Fundação SEAD. No Noroeste Paulista, um a cada cinco moradores tem mais de 60 anos. O índice deve chegar a um a cada três em 2050. Acompanhe. Envelhecer com saúde, qualidade de vida e tranquilidade é direito da população. A região de São José do Rio Preto concentra a maior proporção de idosos em relação ao número total de habitantes. Um a cada cinco moradores do Noroeste Paulista tem mais de 60 anos. A pesquisa do SEAD reforça que envelhecer com qualidade de vida é um dos trabalhos realizados pelos órgãos de Rio Preto. É um indicador de qualidade de vida, né? Então, quando você tem uma cidade que tem um número significativo da população idosa, isso remete a políticas públicas, isso remete a qualidade de vida, de longevidade, isso remete também na ciência, né? No serviço de saúde. Então, é um dado que eu entendo ser muito positivo. Em Rio Preto, várias atividades são realizadas para trazer bem-estar e mais saúde à população idosa. Aulas de capoeira, dança e até voleibol. A gente olha para esse universo da pessoa idosa e a gente não negligencia por conta da idade. Muito pelo contrário, aqui o idoso é a protagonista. Então, pensar atividades das mais simples, das mais ousadas, inusitadas, é o nosso papel de instigar e provocar. Seu Adão e Dona Maria e Isabel escolheram Rio Preto para aproveitar a melhor idade e terem mais qualidade de vida. Foram mais de 50 anos morando na capital paulista e, em uma visita a Rio Preto, se encantaram. Depois que me aposentei, eu pensei em qualidade de vida e, por acaso, vim passear em Rio Preto. Gostei de Rio Preto, conheci Rio Preto logicamente e acabei surgindo a oportunidade de comprar uma casa aqui em Rio Preto. Acabei comprando e mudando para Rio Preto pensando em qualidade de vida. Algumas características da cidade trazem mais conforto ao casal. A segurança, saúde e tranquilidade. Mesmo em um município grande como o Rio Preto, o casal aqui quer permanecer. As oportunidades que a gente tem de sair, se exercitar. Tem o CCI que eu frequento, que lá tem várias atividades. Hoje mesmo tem baile lá, viu? E a qualidade, a saúde também, né? A saúde é boa. Você precisa, eu tenho pressão alta, toda vez que eu preciso eu vou no postinho, vou no UPA, se for o caso. E é isso, né? Eu gostei, amei aqui. É tranquilo, você vai em vários lugares, é perto e não pega trânsito. Mas a realidade do seu Adão e da Dona Maria não é a de tantos outros idosos em São José do Rio Preto e no Brasil. Muitos ainda enfrentam golpes, fraudes e maus tratos. Muitos não são nem aposentados e infelizmente ainda precisam do cuidado e da atenção dos órgãos públicos. Precisam de mais saúde, mais cuidado e de uma atenção redobrada. É aí que entram as políticas públicas para essa população tão vulnerável que tem por necessidade e direito uma qualidade de vida e um envelhecimento muito mais tranquilo. A presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa reforça que muitos não têm oportunidade de envelhecer com saúde e tranquilidade. Mesmo com a liderança no ranking, Rio Preto enfrenta desafios, como o aumento no número de vagas em centros-dia e a necessidade de um juizado especializado na área do idoso. Os índices de violência contra a pessoa idosa estão muito altos nas mais modalidades de violência. A violência financeira, os maus tratos, abandono. Então é importante, o Conselho refez essa reivindicação e aqui eu agradeço a doutora Luciana, primeira mulher diretora do fórum. E nós fizemos uma reunião a título de conversar sobre essa possibilidade, né? Porque o juiz específico para o segmento idoso com certeza vai contribuir para que esses processos também, as pessoas que cometem crime contra a pessoa idosa possam ser responsabilizadas com agilidade, principalmente. Olha, com certeza, né? Que haja mais respeito à pessoa idosa e mais igualdade. Porque o que a gente vê dentro da sociedade é uma diferença muito grande. A gente vê, lógico, pessoas idosas vindo aqui para São José do Rio Preto para aproveitarem a vida. Depois de muito trabalho em São Paulo, a gente vê grupos participando de atividades, tendo a oportunidade, de repente, de ter uma assistência médica adequada. Mas a gente sabe que ainda existe muita diferença entre a sociedade. Infelizmente, tem idoso que passa fome, passa necessidades devido à aposentadoria muito baixa, a ausência de família, muitas vezes a dificuldade de acesso ao atendimento médico urgente, rápido. Em muitos casos, a gente não está falando de todo mundo, em todas as cidades, mas tem que ter essa consciência. Esse dia serve para isso, conscientizar toda a população e principalmente aqueles familiares que fazem o que foi dito aí, a violência financeira, a violência de exclusão de alguém que lutou uma vida inteira para oferecer tudo que as pessoas têm hoje e muitas vezes são obrigados até a trabalhar no momento que poderiam estar aproveitando essa fase da vida para, de repente, sustentar pessoas que acham que é a responsabilidade daquele idoso, daquela idosa lá. Então, que todos tenham qualidade de vida. São José do Rio Preto é uma cidade que abraça muita gente, que tem muitas opções, muitas oportunidades. Mas que todos os idosos tenham essas oportunidades e esse respeito que a gente viu aí na reportagem.